Travado por um visitante, mostra o macaco prego batendo com a pedra no vidro do recinto onde vive. Nem é preciso muita força. Já na segunda tentativa, ele consegue estraçalhar a janela. Em seguida, o destruidor foge da cena do crime. Os visitantes do zoológico na província de Renan se assustaram com a cena. O diretor do parque disse que, a partir de agora, as pedras serão todas recolhidas. E haverá mais vigilância para que incidentes como esse não se repitam. Travado por um visitante, mostra o macaco prego batendo com a pedra no vidro do recinto onde vive. Nem é preciso muita força. Já na segunda tentativa, ele consegue estraçalhar a janela. Em seguida, o destruidor foge da cena do crime. Os visitantes do zoológico na província de Renan se assustaram com a cena. O diretor do parque disse que, a partir de agora, as pedras serão todas recolhidas. E haverá mais vigilância para que incidentes como esse não se repitam. Travado por um visitante, mostra o macaco prego batendo com a pedra no vidro do recinto onde vive. Nem é preciso muita força. Já na segunda tentativa, ele consegue estraçalhar a janela. Em seguida, o destruidor foge da cena do crime. Os visitantes do zoológico na província de Renan se assustaram com a cena. O diretor do parque disse que, a partir de agora, as pedras serão todas recolhidas. E haverá mais vigilância para que incidentes como esse não se repitam. O diretor do zoológico na província 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 do zoológico.